Bom, hoje a gente vai ver oito comandos que são obscuros aqui no Linux Brincadeira Mas são comandos que não são totalmente conhecidos ou que não são tão utilizados Eu aposto que pelo menos um comando você não vai conhecer nessa lista Então você vai aprender hoje algo novo Bom pessoal, a gente sabe que nas distribuições no Linux Que normalmente são de software livre ou de código aberto Tem alguma licença que permite a distribuição do código O número de softwares que vem sendo incrementado diariamente Aí pelo mundo afora, são muitos Então todo dia tem software novo sendo criado E muitas tecnologias a gente não conhece Eu pelo menos nesse top 8 aqui, um cara eu não conheci Você vai saber logo a frente qual seria esse comando Então vamos começar na nossa lista com o comando look O comando look ele vai encontrar A palavra se começa com uma string específica Então se eu digitar aqui look E por zoo, por exemplo, que é de zoológico Jardim zoológico Ele vai aparecer tudo que começa com zoo aqui Então ele tem um dicionário, ele pesquisa um dicionário inglês aqui Então ele vai trabalhar só com um dicionário inglês Vou pôr aqui gods Então tudo que começa com god God, goods, god, child Godhood, godless, good liar Palavra que é psai, será que tem alguma coisa? Tem Psicodélique, né? Psiquiatri Se é que existe uma palavra, por exemplo Hello Hello existe, né? Então ele vai aparecer tudo que tem hello Hi Tudo que tem hi Aqui começa com hi, né? Posso pegar o top 4 aqui Por exemplo, read Menos n4 Vai voltar a retornar aqui Os 4 primeiros resultados aí Por exemplo, ou 5 A gente consegue pôr no comando read Então o comando look Ele é bem Bem viável Pra gente trabalhar aqui na linha de comando Você achar que Pô, será que existe essa palavra ou não? Ou tem alguma palavra Comece com essa determinada string Então ele vai retornar Então é um comando Bem legal O segundo comando Que não é um comando É o espaço Alguém já ouviu falar do espaço? A gente tem um history aqui No bash, né? No shell bash Que ele vai retornar O número específico de comandos Então a gente consegue depois Executar esses comandos aqui Tipo assim Ele tem uma lista Ele vai estar armazenado Na variável history size E a gente consegue então Executar um comando específico Eu vou dar um history clear aqui Menos c Pra apagar essa lista E aí não vai ter mais nada disponível Então ele limpou Olha só Qualquer comando que eu executar aqui Por exemplo LS barra boot Tudo que eu registrar aqui O history ele vai estar registrando Então claro Eu digitei history Beleza Mas na parte 2 aqui Eu executei o comando LS Então tudo que Realmente eu ir executando Um pwd Um cd na raiz Um cd barra home Então tudo que eu ir Registrando aqui Ele vai Botando aqui no comando history No cache dele Ele vai registrando Se eu não querer Que registre Lá no comando history Eu posso usar Um espaço Então espaço E o comando LS Lá em home Tá Enter Ele vai ser executado normal Só que se eu entrar no history Ele não vai agora Armazenar ali no cache Do history No banco dele Tá O comando O comando que eu pôr aqui Então Sempre quando eu adicionar um espaço Na frente do comando Então espaço E o comando Tá Ele não vai estar registrando no history Isso aí fica Uma dica bem legal Né Vou pôr outra coisa Que é Espaço Su Traço Tá Trago o root aqui Beleza É Vou botar um espaço Pwd Espaço Cd Barra Espaço Cd Barra Home Tá Vou dar um history Não vai estar nada armazenado Não foi nada incrementado aqui Tá A lista parou aqui Lá no cd Barra home Onde eu tinha executado Anteriormente Tá Não nessa parte aqui Então fica a dica Com espaço a gente consegue É Não armazenar em cache aqui O comando que a gente passar Então espaço e o nome do comando Não vai armazenar aqui no history Terceiro comando que eu uso bastante É o calendário Tá A gente sim tem um calendário aqui na linha de comando Chamado cal I-N-Cal Tá Ela tem diferença entre os dois A gente já vai ver Qual é essas diferenças Mas se eu executar Simplesmente cal aqui na linha de comando Ele vai Vai aparecer um calendário Com o mês O mês que a gente está E o ano Tá Eu consigo passar por exemplo aqui Cal Espaço o mês Por exemplo Mês 1 Tá Janeiro E o ano 2021 Ele vai exibir o calendário Do ano 2021 Se eu botar cal 2021 Ele vai aparecer O calendário Totalmente aí Do ano 2021 Posso pôr do ano que eu quiser 1991 por exemplo Vai aparecer o calendário de 1991 completo Tá Ah eu quero ver calendário de junho Então eu posso botar junho assim Em inglês Ele vai aparecer também Ele funciona assim Ou 06 né É junho Ou simplesmente junho Ou por exemplo dezembro Tá Ele vai aparecer Então o calendário é um recurso que eu uso muito Tá Eu não uso nenhum outro tipo de calendário aqui Eu uso realmente da linha de comando Falando totalmente sério E o N-Cal Esse comando aqui Ele vai ter um Só Ele vai ter a diferença aqui Que vai ser a saída Tá Olha só A saída aqui Diferentemente do Cal Né Ó Ele vai mostrando os dias normais aqui Ele vai mostrando a data Com determinado dia Então domingo Eu tenho dia 3 10, 17, 24, 31 Tá Então ele vai seguindo Nessa ordem aqui Então ó Segunda 1 2 Então domingo 3 Segunda 4 E por aí vai Né Então é só realmente A forma que ele trabalha aqui Tá Ele trabalha dessa forma É interessante pra gente saber por exemplo Quantos domingos tem É Um exemplo N-Cal Eu quero saber quantos domingos tem Junho Ou teve né De 2019 Tá Então ele teve aqui 1, 2, 3, 4, 5 domingos Dia 2 9, 16 Dia 23 Dia 30 Tá Ele funciona da mesma forma com o Cal Então é mês e ano A gente consegue trabalhar dessa forma aqui Tá bom Eu posso também passar aqui N-Cal Menos 3 É dos 3 últimos meses Inclusive o que a gente tá Então outubro Um mês anterior E um mês que vai Ser avançado né Então setembro Um mês anterior de outubro né E novembro Que é um mês avançado aí O Cal também funciona assim Ele também vai Funcionar da mesma forma né Então é legal pra gente saber aí As datas e tal Os dias que a gente precisa Dar uma olhada Então Fica mais uma dica De mais um comando Comando Cal E o comando N-Cal Esse comando que eu vou passar agora Eu não conhecia ele Então eu não sabia que Teria como fazer Mas fazendo uma pesquisa Pra essa lista Eu acabei descobrindo ele Tá Se você quer aprender mais sobre Linux Acesse slackjof.com.br Meus cursos Pacote de cursos aqui ó Tem oito cursos vitalícios Com mais 115 horas Por esse valor aqui Ele tá em promoção Tá bom Então a gente tem curso aí De Linux Administração servidor VPS Programação de share script Do base avançado Pra quem quer aprender a programar De slack Iniciando o terminal Linux Pra quem quer aprender mais Sobre comandos né Então dá uma olhada lá Promoção é vale até essa data Tá Dá uma olhada aqui Slackjof.com.br Bom Esse aqui Ele não é bem um comando Mas ele é uma tecla de atalho Tá A gente tem também o comando Só que é mais preferível Usar a tecla de atalho Se eu pressionar no teclado Ctrl Mais X Mais Z Ele vai invocar Um editor Pra escrever um comando Longo né E depois vem uma surpresa Tá O que é essa surpresa Jeff Ele vai ser executado Quer ver Vamos dar uma olhada Então Ctrl X E Olha só Ele criou um arquivo temporário Né O bash criou um arquivo temporário Se eu agora executar um ls Barra home Executar não Escrever aqui No meu editor de texto favorito Que é o nano E falando nisso Essa tecla de atalho Ele pega Lá da variável editor Em maiúsculo Essa variável é uma variável de ambiente Onde está setado O seu editor de texto favorito Tá Então se eu olhar isso Normalmente vai ser Vi ou Vim Né Se eu dar uma olhada Provavelmente você vai ser Um desses dois A minha variável de ambiente Editor está setada Como nano Então Eu vou pôr aqui o ls Barra home Percebe que é um editor de texto comum Tá Botar aqui um ls Barra home E dar um Ctrl X Aqui no nano Olha lá Ele vai Mostrar o que eu escrevi E vai executar o comando ls Tá Então vou mais uma vez Ctrl X E Simultaneamente Vou pôr uma linha de código maior aqui Eu vou pôr Deixa eu ver Um cd Barra etc Dá ponto vírgula Vou dar um loop For aqui PPP Comando maior né Vai imprimir aqui Um yield card Do Vou botar aqui ó Se PPP Ou igual A resolve .conf Então Echo Achei Tá Um break aqui Fechei aqui Fechar o loop Bora aqui Ok A dar um Ctrl X Ele vai executar o comando Tá ó Ele executou essa linha de comando Ele mostrou aqui pra mim E botou achei Porque realmente o arquivo resolve.conf Existe lá no diretório Barra etc Então esse cara aqui é bem útil Realmente eu não conheci ele não O próximo cara Ele faz um loop Muito legal É o comando yes E a maioria já conhece esse comando né Mas ele é bem útil Por exemplo Quando a gente tem Passar por exemplo Argumentos Vou entrar aqui com O root Por exemplo A vt install leftpad Tá Eu sei que tem a opção Menos y Aqui do apt Né No debian E no pacman Também tem Todos eles Na maioria dos gerenciadores De pacotes Tem uma opção Que é pra dar Um yes É Ou seja Ele vai instalar Por exemplo O pacote automaticamente Mas se eu passar aqui Antes do apt Eu comando yes E dar um pipe Jogar pro apt Ele vai Simplesmente Dar um yes Automático Aqui Tá Então esse yes Ele é um loop Então Sabe quando você vai compilar O kernel É E tem uma série De Quando faz diferença Um config Um ponto config Pra um outro ponto config Ele joga Um monte de questionário Pra você responder Normalmente é tudo Padrão Né Fica aí Só uma ideia Então se eu botar O comando yes Ou jogar a string yes Pra não Ele vai botar tudo não Pro padrão Tudo yes Então é útil Não é ruim não É útil Em alguns casos Tá Ou quando a gente vai remover Um arquivo git Por exemplo Um diretório git E ele fica perguntando Deseja remover Deseja remover Você dá um yes Lá na frente Ele vai remover Sem ficar passando Manualmente Tá Aqui só foi uma ideia Se eu botar aqui Deixa eu sair daqui Como root Botar yes Ele fica dando yes Aqui em loop Ou seja infinito Posso passar aqui Um yes Por exemplo No Ele vai ficar dando no Se eu passar yes Ele vai botar String yes Se eu botar yes Tudo bem Ele vai ficar tudo bem Então ele fica em loop A string que você passar Mas pro padrão Se eu botar só yes Assim O padrão é y O padrão é yes Ó Aqui no meu diretório Eu tenho esse nano.rc Que são arquivos de configurações Do nano E ele é um repositório git Se eu tentar remover ele Vamos ver se vai dar Olha só Então cada arquivo ali Ele tá protegido Do conta escrita Eu vou ter que ficar Dando yes As vezes são milhares De diretórios aí Tem repositório git Que é gigante Aqui ele foi removido Deixa eu ver Ó Ele foi removido Mas se eu passasse Então o yes Aqui Um pipe RM E tal Recursivo aqui Pro diretório nano.rc Ele iria Não iria perguntar nada Ele não iria perguntar Isso aqui Ele iria simplesmente Remover Mais uma dica Comand s Ele é bem interessante Um servidor de web rápido As vezes você tá No seu sistema Que é Simplesmente testar Um Uma página web Ou algo do tipo Mas não tem uma página Instalada Nenginx Nenlight Htp Enfim Você quer fazer um servidor rápido Pra testar ali No seu navegador Aquela página Como você faz Se você tiver o Python Instalado Ou Ruby Ou Perl Ou até o Bash O Bash normalmente Vai estar instalado Você consegue fazer um servidor De web rápido Quer ver? Encara Uma linha de código Desse tamanho Olha só Olha só que interessante Isso aqui Com o Python Ele tem uma biblioteca Chamada Htp Server Então eu vou entrar Eu vou deixar aqui No meu diretório convencional No meu home E se eu botar aqui Python Aqui tá na versão 3 Aqui no Debian 3.9 Python.3.9 Então a última versão No Debian Passar A-M de módulos Htp.server Ele vai abrir Um web server Lá na porta 8000 Quer ver? Ó 127.0.0.1 2.8000 E olha lá Que interessante Ele abriu ali pra mim Um servidorzinho Web bem simples Onde ele vai estar Mostrando todo O processo O método get O que foi feito Os registros de IP Por exemplo Quando acessou Data, horário Tudo que foi armazenado No Apache Normalmente Ele vai estar mostrando aqui Então se eu tiver Por exemplo Um diretório Com uma página web Vou entrar lá em VAR VAR HTML Aqui eu tenho Uma página web E executar aqui dentro Tá? Então python Menos m Htp.server Ó E vai Abrir o servidor Com a página Olha que bonito Na porta 8000 Posso especificar Outra porta também Tá? Mas fica a dica aí Eu posso fazer com Ruby também Então vou botar aqui Ruby 2.7 Que é a versão Que tá aqui no Debian Com os argumentos Traço run Espaço Menos e Httpd Ponto Que é o diretório Aqui onde eu estou Menos p 8000 Que é a porta Beleza Ele iniciou o web server Se eu agora Dar um f5 Aqui um refresh Ele vai pegar lá Todos os meus documentos Eu vou agora Botar um outro diretório Aqui Botar lá em Barra Vara Por exemplo Beleza Então todos os meus Arquivos de logs Vão estar disponíveis Aqui Reb Rick Ali com o web O servidor web De longe É bem legal Trabalhar com Um servidor Assim temporário Óbvio que Não serve Para utilizar Como alternativo Apache Ou NGX Mas A gente pode até criar Um servidor web Com essas linguagens Como eu falei Dá para fazer Impair Dá para fazer Embash Dá para fazer Uma série de linguagens De programação Inclusive até Em PHP Então Mais uma dica Para você Quer criar um servidor web Rápido Já sabe como fazer Uma outra dica É para exibir O fatorial De um número Então por exemplo Eu sei que tem gente Que faz aí O fatorial Com alguma Linguagem de programação São exercícios legais Claro Mas temos um comando Chamado Factor Com esse comando aqui Que está disponível No core úteos Do GNU Eu consigo Exibir o fatorial Então Factor Vou botar o fatorial De 22 Por exemplo Tem dois fatoriais 2 e 11 Aqui Então A gente sabe como Trabalha o fatorial Vez aqui Então 2 Vezes 11 Dá 22 Deixa eu sair daqui Se eu botar Factor Deixa eu ver um fator Com dois também 3, 3, 4, 3, 1 Também É um fatorial Aqui Os fatoriais Dois fatoriais 101 e 331 Fatorial De 10.500 É 2 Vezes 2 Vezes 3 Vezes 5 Vezes 5 Vezes 5 Vezes 7 Então a gente tem 3, 4, 5, 6, 7 fatoriais Aqui Fatorial de 10.500 São 7 números Vou fazer um hack Para pegar o fatorial Para fazer A passagem Quer ver O fator aqui De 10.500 Eu vou jogar Para um cut Menos D Delimitando Com esses dois pontos Então Dois pontos aqui Menos F Eu quero o campo 2 Seria o campo Dos números Aqui Opa Cut Cut Aí Pronto Ele pegou Tem um espaço em branco Não tem problema A gente retira Aqui com sed Por exemplo Vou botar aqui Tudo que comece Então substituir Tudo que comece Com espaço Qualquer coisa Beleza Tirou o ponto inicial Da frente Eu vou dar um tr Aqui Para substituir espaço Por Asterisco Que é vezes Na computação O asterisco Significa vezes Multiplicar Então beleza E eu vou jogar Para um BC Aqui Faz a som Ali para a gente E já mostra O fatorial Que é 10.500 Então esse comando É muito interessante Se você quiser Mais comandos Obscuros Aqui no Linux Comenta aí Fala Jeff Queremos mais Se você também Tiver Dicas de comandos Que são mais obscuros E poucos utilizados Bota aí no comentário Beleza Espero que você tenha gostado Dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal Não esqueça o meu pacote De cursos Slackjef.com.br E até o próximo vídeo Fui